E aí galera, beleza? Eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo totalmente diferente Porque no vídeo de hoje eu vou fazer o que vocês... Que eu já tinha falado na verdade que eu ia fazer Que vai ser, peraí, limpar este meu teclado que é o meu Black Widow Ele tá todo sujo, ó, cheio de negocinho aqui, ó Mano, ele tá muito, muito sujo mesmo, ó Tá com muita poeira, tá com muito cabelo também Quando meu cabelo ainda era grande, né? Agora eu cortei meu cabelinho, ó Tá bonitinho aqui e tal Mas, ó, ele tá cheio de sujeira aqui dentro Não sei se tá, dá pra ver aqui Eu tô com duas câmeras hoje Porque hoje vai precisar de duas câmeras, beleza? Então, é isso aí A primeira coisa que eu já vou fazer vai ser limpar Limpar não, vou ter que tirar ele da tomada E enquanto isso eu vou pôr este teclado aqui Que é o meu Hermes P1 RGB, beleza? Eu vou pôr ele porque é o seguinte Provavelmente, eu ainda, tipo, eu tô fazendo uma rotona de gravação de vídeo Porque final de semana eu não vou ficar em casa E eu preciso adiantar vídeo E eu vou sair sexta e só volto na segunda, eu acho Então eu tenho bastante vídeo pra editar Bastante vídeo pra deixar organizado E eu não posso parar, entendeu? Então, enquanto esse daqui Porque eu vou lavar provavelmente as teclas Alguma coisa assim, não sei o que eu vou fazer ainda Mas, eu não posso deixar sem teclado aqui, tá ligado? Então a minha sorte é que eu tenha esse teclado aqui Porque senão eu só ia conseguir lavar ele outro dia, tá ligado? Mas então é isso Eu vou tirar aqui Deixa eu colocar pra cá Tá, tô aqui com meu mouse de 15 reais Que vocês estão ligados, né? Já deve ter saído vídeo aí de eu usando ele E vamos lá, então eu vou tirar aqui do meu PC E bora lá Eu nem vou tirar o fone Porque é o seguinte O áudio dessa minha câmera aqui Ela é meio ruim E eu não quero isso, tá ligado? Então eu vou até fazer o seguinte, ó Deixa eu colocar aqui num lugarzinho Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha cadeira? Tá Beleza, só queria aqui também mostrar pra vocês Olha a diferença também Não repara não que aqui é baguncinha aqui Tem meu cachorro aqui também, né? Meu cachorro Meu cachorro E aqui Tá a diferença de tamanho de teclado Por isso que eu falo que Esse daqui Ele é muito bom Esse daqui é um teclado bem mais macio Eu sinto que esse daqui Ele é bem mais macio Do que o Black Widow Só que a grande diferença É que o Black Widow Ele é menor E aqui o meu setup Aqui fica o teclado Então tipo Não tem muito espaço aqui, tá ligado? Então Eu comprei esse teclado aqui, né? Quando eu precisava de um teclado mecânico Um teclado bom e tal E só que agora Como eu ganhei esse daqui Ele é mais macio e tal Eu tô preferindo jogar bastante com esse Porque Tem essa parada Esse descanso aqui De mão, né? E também Tem Esse E também ele é um pouco mais macio Então pra jogar Eu prefiro esse daqui Mas por conta do meu espaço ser pequeno Eu tô usando bastante esse daqui, né? O meu setup você já conhece Já mostrei aqui Deixa eu desligar aqui Essas luzinhas Beleza Você já conhece Tem essas luzinhas aqui E tal Tudo bonitinho Deixa eu até Vou deixar aqui ligado Só pra ficar da hora no vídeo, né? E enfim Agora o que eu vou fazer Vai ser pegar Alguma coisa Pra colocar as teclas Desse teclado aqui, né? Que é o Black Widow Porque as teclas também Vão precisar ser lavadas, né? Beleza Então vou colocar aqui a câmera E vou pegar um negocinho Pra eu poder começar a limpar Beleza? Não, peraí Peraí Eu tive uma ideia melhor Vamos comigo, né? Você já conhece aqui Beleza Vamos comigo Pegar Ai, caraca Essa mesa aqui É uma bosta Porque aqui eu passo toda noite E fico me batendo aqui no cantinho Eu bato assim de lado Nossa, dói pra caramba Aqui minhas pernas Aqui, ó Minha barriga Aqui tem cafezinho, né? Que eu tava fazendo Que eu tava tomando cafezinho Eu preciso de um potinho Tá? Vou pegar aqui um potinho qualquer Vamos ver Vai ser esse aqui mesmo Vai ser esse potinho aqui Tem até uma formiguinha aqui, ó Sai Sai formiguinha Vai Vai pra lá Tem um potinho aqui De boa Ok Vamos levar o potinho Vou pegar com a tampa também Pra a gente não perder Peças, né? A gente A prioridade aqui é não perder peças Tá? Tá aqui, ó Potinho bonitinho Deixa eu fechar meu quarto E beleza Deixa eu colocar aqui A minha mesa também tá toda suja Oh meu Deus Depois eu tenho que limpar tudo Tá Vamos começar aqui a tirar as peças Espera Eu vou fazer isso sentado, né? Que é mais fácil E por enquanto eu ainda não vou colocar o teclado Porque primeiro eu vou precisar disso daqui, ó Pra eu ter um espacinho pra me organizar, ó Vamos colocar aqui Beleza Deixa eu tirar esse potinho daqui Tira esse fio daqui também Espera Deixa eu baixar os pezinhos aqui, né? Porque esse teclado aqui tem uns pezinhos Tá? Deixa eu sentar aqui na cadeira E eu vou começar a tirar aqui Vocês vão ver aí um timelapsezinho De eu tirar todas as peças E eu já volto, beleza? E beleza Tá tudo aqui certinho já Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tudo bonitinho Todas as peças aqui E agora eu vou mostrar o estado do bicho Olha isso daqui Calma, aqui não dá pra ver direito Não dá sim, ó Cheio de cabelo Deixa eu até pôr aqui mais pro lado Que aqui tem mais luz, ó Cheio de cabelo Cheio de sujeira Olha isso Que nojo, véi Beleza Eu passo muito tempo aqui gravando e tal Porque eu tô postando dois vezes por dia As peças tá tudo aqui Isso daqui tá aqui Tá, então eu vou começar pelo seguinte Eu vou precisar Deixa eu ver se o secador de cabelo tá aqui Tá, tá aqui, ó Tá aqui o secador de cabelo Que também, inclusive, já tá quebrado, né? Porque aqui em casa é tudo quebrado Deixa eu pegar o remédio aqui Caiu Boa E é o seguinte A primeira coisa que eu vou fazer É... Calma, eu tenho outra parada que é pra limpar Que é... Cadê, velho? Nossa, eu não vou achar Eu não vou achar, véi Cadê, mano? Aqui, ó Achei 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 Eu não tava mostrando ali dentro que tá tudo escuro Mas é isso daqui O que que é isso daqui, ó? Vou mostrar pra vocês aqui Fazer o review aqui Deixa eu até pôr aqui Mais pra cá Ó O que que é isso daqui? Vocês devem estar se perguntando Bom Vou mostrar pra vocês Isso daqui É um negocinho muito da hora Porque de um lado Ele tem pra limpar a sua tela Você pega aqui, ó Vou mostrar Você pega aqui E passa na sua tela Você pode vir aqui De boa E passar na sua tela Esse lado aqui Que é o lado liso, né? E do outro lado Tem isso daqui Que serve Pra limpar Tá sujo também Mas serve pra limpar as teclas do seu PC É... Pra passar, tipo, entre as teclas e tal Vou mostrar aqui pra vocês, ó Se ele tivesse com tecla Dava pra fazer também Mas, ó É pra ele passar entre esse meio e um aqui, entendeu? Aí você não vai precisar de uma escovinha Nem nada do tipo Só isso Já resolve Eu também uso Pode, na verdade, usar, né? Caso você não tenha um desses daí Que eu acho bem difícil de você ter Um pincel Eu não vou ter um pincel aqui agora, eu acho Deixa eu ver É, não vou ter Mas, às vezes, também dá pra usar aqueles pincel de tinta mesmo E aquilo lá funciona com uma maravilha Então, primeira coisa que eu vou fazer É ir lá fora com o teclado, né? Porque, primeiramente, eu não quero sujar mais aquilo que já tá sujo Deixa eu só tampar esse negocinho aqui Beleza E aqui Tampa assim Opa Assim Nossa, tô tampando tudo errado Sai Ô, bosta Tá tudo caindo Tá? Calma Tampa aqui, ó Boa Boa, tá tampadinho aqui Tá aqui Eu vou levar Lá pra fora Porque eu preciso muito Como que eu posso dizer? Eu preciso muito Calma Vocês devem estar virando Eu preciso que aqui não fique sujo Deixa eu só colocar aqui em cima E a gente vai ter que voltar pra apagar a luz, né? Porque A luz aqui é cara, gente A luz do Brasil é cara Beleza Deixa eu colocar aqui minha camerazinha, ó Show Show de bolas Vou colocar mais pra baixo Tá, tava arrumando aqui o setup Pra camerazinha ficar certinho na hora de gravar, ó Eu coloco ela um pouco angulada pra cá, ó Vocês já viram aí o vídeo do meu setup, eu acho E beleza Tá aqui as peças e eu Então a gente vai tudo pra fora Uhul Vou apagar aqui a luz também E eu acho que eu vou fazer isso na garagem Porque é um pouco mais seguro Um pouco mais seguro não Tipo, um pouco menos chance de sujar tudo, entendeu? Tá, vou fazer isso mesmo Só preciso achar uma chave Ô, meu Deus Vou ter que pegar a minha chave Meu Deus do céu Eu acho que esse vlog aqui vai ser um vlog bem demorado Porque, tipo Já foi 12 minutos Eu ainda nem comecei a limpar Então, velho Assiste até o final Porque deve tá maneiro Deve tá maneiro Porque quando eu posto vlog vocês gostam Então eu espero que vocês gostem desse vlog E, beleza Deixa eu abrir aqui, ó Logicamente eu não vou mostrar a rua, né? Nem nada aqui Porque, né? Eu vou fazer isso lá atrás Que tem uma garagem adicional ali atrás Tem umas roupas penduradas ali Uns negocinhos Mas não faz mal A gente vai ali mesmo Porque ali é o melhor lugar pra se fazer isso Tá, é o seguinte então Vou deixar aqui todas as paradas pra cá Deixa eu puxar esse capacete pra trás E beleza E tá aqui Beleza Eu vou fazer mais ou menos aqui Porque eu não consigo me ver E é o seguinte Primeira coisa que eu vou fazer Pegar este ladinho aqui Pegar o teclado E fazer a limpeza nele Mas eu acho que eu escolhi um péssimo ângulo Que tem coisa aqui atrás Aí minha mãe vai ficar me enchendo o saco e coisa Mas não faz mal Pegou aqui Só passar aqui no meio E limpando Eu vou limpando tudo aqui Porque eu vou limpar ali fora Nas britas, né? Pra não fazer muita sujeira E eu já volto, beleza? Beleza, ó Ficou mais ou menos assim Não dá pra ver direito Por causa da luz Mas até que ficou bom Ficou bonzinho até Ele tá bem limpinho Saiu a parte mais De sujeira Tipo de poeira e tal E agora eu vou fazer Alguma coisa nas teclas Se você quiser também Dá pra tipo passar um paninho aqui Entre as teclas e tal Pra deixar mais bonitinho Mas eu não vou correr o risco Porque eu não sei se esse teclado É a prova da água Eu já vi o Ghost limpando dele Mas o teclado dele era totalmente diferente Então eu não vou tentar com esse daqui Porque eu tenho muito medo De estragar esse teclado, tá ligado? Então eu não vou passar água Só dei uma limpada com esse daqui mesmo Se você não tiver Faz com um pincel Que dá mais certo, beleza? E agora eu vou pra parte das teclas Que elas eu tenho certeza Que não vai dar nada de errado Se eu lavar, né? Só vou lá no meu quarto Deixar esse tecladinho E depois eu resolvo das teclas Bora lá então Beleza No banheiro aqui de trás mesmo Eu vou fazer isso Aqui tem muito eco Então já me desculpem Esse daqui é um banheiro Que ninguém usa aqui de trás Mas eu vou usar ele rapidinho Só pra até ter os negócios de cachorro aqui Ó, eu vou até pegar aqui As teclas E vou dar um banho nelas, ó Um banhinho Beleza, até cobrir todas elas E vou pegar também Um... Como é que é? Um detergente Isso aí tu pode pegar tipo Pra negócio de lavar louça mesmo E já era Eu vou lá pegar Beleza, ó Só vim aqui Colocar um pouquinho Não precisa ser muito Vou tampar aqui a marca, né? Que não patrocina Mentira Quem que vai querer patrocinar Bagulho de Minecraft Com detergente? E... Vou passar na mãozinha aqui, ó Até formar bastante bolinha E tal Beleza, ó Já ficou bonzinho até Só lavar minha mão aqui, né? E eu recomendo que vocês usem O detergente neutro, né? Porque senão ele vai ficar com cheiro Agora tá com cheiro de morango Minhas teclas Tudo bem E é o seguinte Agora eu vou deixar elas aqui Dá pra fazer duas coisas A primeira coisa que dá pra fazer É você simplesmente Deixá-la assim igual eu De molho E beleza Dá até ficar fazendo assim, ó Dando umas giradas E tal E depois deixar de molho Ou você pode também pegar com um pincel E com esse negocinho aqui, ó De detergente e água Ficar lavando uma por uma O que eu não recomendo Porque demora muito E como eu vou viajar Amanhã já logo Então eu preciso deixar assim Tudo bonitinho E bem feitinho, beleza? Beleza, então agora é só deixar elas aqui Por um tempinho Porque eu vou deixá-las de molho Que tá, tipo, toda gordurada Cheia de gordura Cheia de tudo aqui dentro Toda com poeira, sujeira Eu vou deixá-las aqui por uns 30 minutos Uma hora Vou tirar Vou pôr no sol E depois eu vou secar com o secador Beleza? Então aguardem aí Pra ver o resultado que ficou E beleza, galera Já se passou Uma hora e meia Que tá aqui Porque eu fui gravar vários vídeos Pra vocês E beleza Eu vou fazer isso Mas não aqui Eu vou fazer isso lá na lavanderia Que é mais fácil, né? E agora é só tirar a água Jogar tudo aqui Com cuidado Pra não cair as peças, né? Pera Eu vou ter que largar a câmera Bom, tudo lavado Só que ainda tá bem molhado Tá tudo ensopado Então agora a gente vai lá pro meu quarto Porque eu vou limpar tudo Atualizaçãozinha Rapidaça Se você lavar o seu teclado Pelo amor de Deus Não esquece de secar Antes de ligar Porque esse daqui Dá uma merda Se você ligar Tipo Com ele Molhado Que vocês não tem ideia Não queiram nem saber O que que acontece Outra coisa também Que é muito importante Tenta não secar só no quente Tá ligado? Seca no frio Um pouco no quente Um pouco no frio Um pouco no quente Porque tem um grande risco De tipo É... Não pegar fogo Mas como é que eu posso dizer De ele simplesmente Derreter tuas teclas Tá ligado? Então Fica esperto nisso E joga sempre Um pouco frio Um pouco quente Um pouco frio Um pouco quente Se tiver muito Muito sujo E você queira É... E você não tenha nem pincel E nem aquele Negocinho Que eu tenho ali Você pode fazer duas coisas Primeiro Passar um aspirador Pra começar ele E depois tipo Dar umas batidinhas Pra ver se cai alguma coisa Passar um paninho Lembrando que Paninho molhado Depois você tem que secar E Caso você não tenha nem aspirador Nem nada do que eu falei Ó Taca o arzinho Do... Como é que é esse daqui? Do secador mesmo Beleza? Que ele já dá uma Uma melhoradinha Melhor do que nada Lógico Se você tiver tempo Pega um paninho Dá uma limpadinha Assim e tal Envolta Pra ficar bonitinho Padrãozinho Todo pretinho Bonitinho Se não Se você não tiver tempo Igual eu Não faça isso Beleza? Então eu vou tirar aqui Do secador Porque eu só vou usar o secador Quando minhas peças voltarem E faz uns Uns 5 minutos só Que eu deixei lá E já quero pegar logo Pra limpar logo Pra ver como é que vai ficar Beleza? Então eu já volto E beleza Já tá aqui gravando Duas câmeras Beleza? E é o seguinte Agora vai ser a parte Mais de boa Digamos assim Que é a parte Que eu vou secar Todas as peças estão aqui Tudo aqui bonitinho Como eu já mostrei ali antes Deixa eu tirar a tampa Deixa eu tirar a tampa aqui Tá molhada a tampa também Então Vou pegar aqui uma toalhinha Colocou na toalha Colocou tudo na toalha Beleza Tira o pote Ok Põe a parte aqui do lado E dá só uma Só pra tirar o pior Tá ligado? Só pra tirar o que tá mais Horrível aqui E vamos lá Vou até tirar aqui Meu headset Porque provavelmente Eu vou usar o áudio Da câmera aqui Que no caso Eu uso o meu celular Então beleza Só ficar aqui Só limpandinho Beleza Vou até fazer o seguinte Vou tirar isso daqui Vou pôr meu teclado Aqui pro lado Beleza Deixa eu pôr esse fio aqui também E Vou pôr Isso daqui Que tá aqui Todas as teclas Como vocês estão podendo ver aí Nessa câmera não tá dando pra ver Mas na outra tá dando Tá tudo aqui bonitinho Tal No Na Como é que é? Na Caraca Esqueci o nome disso Na toalha Tá tudo bonitinho Vai dando secadinha assim Uma por uma Deixa eu secar o pote por dentro Beleza Vou secar aqui o pote por dentro Eu tô secando o pote Boa Agora as peças que já tá secas Vai colocando aqui E Beleza Vou pôr aqui bonitinho E tal E eu já acabei De gravar todos os vídeos Que eu precisava Então Como eu falei Eu troquei de teclado Ele tava aqui do lado o tempo todo Eu troquei o teclado Coloquei o outro E aí eu consegui fazer Essa Essa parada de conseguir gravar os vídeos Mesmo sem meu teclado da Razer Eu tô usando bastante esse teclado Eu tô gostando bastante Muita gente vai me pedir Se eu gosto e tal Mano eu adoro o teclado da Gandias O mouse deles O headset deles Os produtos deles são muito bons Se você tipo Tá Tá Cão uma parada que é custo-benefício Tá ligado Que não é tão caro E vai durar bastante tempo É um negócio bom Compra Esses periféricos que eu tenho São os mais caros deles Digamos assim Os melhores né Mas você pode comprar um Em médio deles Não sei o que É só acessar lá o site deles E já é Ela tá ficando Bonitinha Ó Tá Mano 100% Ó Beleza Tá só um pouco molhado Mas daí A gente vai passar A segunda mão depois Que vai ser o que? O secador Tá ligado? Por isso que eu peguei o secador Nesse vídeo Esse vídeo deve ter uns 20 minutos Não faço ideia Porque Eu fiquei fazendo várias coisas Que nem tinham a ver Com o teclado Tá ligado? Mas É isso aí Deixa eu já Secar todas aqui E eu já volto Beleza? E beleza Acabei aqui Então vai ser o seguinte Ó Agora Já coloquei aqui O meu secador Ó Secadorzinho Show E Tem duas alternativas Se você quiser secar Tipo todas as peças Ó Porque ele fica um pouquinho Ainda molhadinho e tal Se você quiser secar Todas as peças Um por um É melhor Porque ele vai ficar Melhorzinho né Mas Eu prefiro Como eu tenho dois teclados E Eu tenho Digamos que tempo Pra Arrumar esse teclado assim Eu vou secar aqui E depois eu vou deixar Um pouco no sol Até escurecer Depois talvez eu volto Seque mais um pouco Mas eu não vou ficar secando Uma peça por um E tal Porque eu não tô precisando Dele pra agora Já que eu tenho outro teclado Então eu posso usar outro teclado Por enquanto Então Sério Deixa secar muito bem Porque qualquer coisa De água que caia dentro Já pode estragar tudo Beleza? Então Seca bem As teclas Seca bem o seu teclado Se você for Passar um pano Lavar Qualquer coisa Então agora eu vou secar E vamos lá Mas ó Já ficou muito bom Nossa O pote tá quente pra caramba Ficou muito Muito bonito Então é o seguinte Já acabei tudo aqui Bonitinho Certinho E agora é só colocar Eu deixei tudo Mano Bem sequinho Bem bonitinho E agora é só colocar ele Eu vou dar mais uma esperada Pra ele evaporar o resto da água Que fica entre esses Essas cruzinhas aqui Ele é em formato de cruz Então Eu vou deixar ele secando Mais um pouco E Tipo No sol É bom deixar no sol Ou deixar bastante tempo Secando pra evaporar a água E depois eu volto aí Colocando as peças Beleza? E é o seguinte galera Já tô aqui Já se passaram Aproximadamente 24 horas Eu tenho Menos de uma hora Pra gravar isso daqui Porque eu vou viajar E Já editei todo o vídeo Só falta colocar Essa parte aqui Que Eu só queria mostrar mesmo Pra vocês Que todas as peças Ficaram 100% secas E agora É só O trabalho de colocar Todas as peças do teclado Eu já tô colocando tudo errado E esse daqui Acho que é a parte mais chata Mas você vai pegando jeito aí Caso você seja igual eu Que não faça a mínima ideia Do lugar das peças Tipo Essa daqui Eu tenho certeza que já não é aqui Calma Essa daqui Eu acho que é aqui É Pesquise uma imagem Do seu teclado E Tente refazer Beleza Eu não vou colocar aqui no vídeo Colocando ele todo completo Mas É basicamente isso Acho que já deu pra entender É bem fácil de limpar Ele ficou Mano Bonitinho Sem nenhuma sujeira Sem nem cabelo Sem nem poeira Sem nada Lembrando todos os passos Que eu disse É Eu não vou Como eu falei Eu preciso Adiantar esse vídeo rápido Preciso editar ele Acabar de editar ele rápido Porque eu vou viajar Então é basicamente isso É Já deixei tudo pronto aqui Só falta colocar as peças Galera Se você gostou Deixa seu like Na moral E Eu pretendo fazer com outras coisas também Eu vou arrumar meu mouse Que é o DeathAider Eu já prometi isso pra vocês E eu vou fazer um vídeo Só arrumando o mouse Beleza? Então é isso É nóis Valeu falou E Até a próxima Tchau